Na contramão dos números registrados no Estado e no País, que indicam o primeiro resultado positivo anual depois de três anos de retração, Cachoeira do Sul fechou o ano de 2018 em queda na escala do emprego formal. Conforme o levantamento apresentado pelo Ministério da Economia ontem, baseado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Cachoeira do Sul registrou 4.241 demissões ao longo do ano de 2018. No saldo, entre admissões e desligamentos, o registro aponta 134 postos de trabalho fechados. Só em dezembro, Cachoeira perdeu 79 empregos. Foram 272 contratações e 351 demissões no mês. O setor que mais demitiu, conforme o relatório, é a indústria de transformação, fechando 63 postos de trabalho na cidade, seguida do setor agropecuário com 48 demissões. Foi puxado pelo setor de serviços, que gerou 398.603 postos de trabalho com carteira assinada.